Fernando Presoto é presidente da CISLO, Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste. A entidade já fez diversas campanhas em prol da revitalização da SC. Ele comemora o anúncio da assinatura da ordem de serviço pelo governador do estado no início do próximo mês. Estamos um pouco mais aliviados em razão de toda essa luta, de todo esse histórico que a nossa entidade, toda a comunidade já teve em razão de fazer essa revitalização da rodovia. E se isso realmente se efetivar agora, para nós vai ser realmente uma vitória. Mas é aquela história, a gente tem que aguardar para ver se tudo acontece dessa maneira. Ele ressalta a importância de uma boa infraestrutura no desenvolvimento econômico regional. Grandes buracos ali, crateras mesmo que se abriram. Então, além dessa situação da segurança, com certeza a gente deixa de escoar muita produção por essa rodovia ou se perde muita produção em razão das más condições da rodovia. Então, uma boa rodovia, ela traz desenvolvimento, ela traz melhorias aí, não só para a nossa cidade aqui, mas para todas as cidades, principalmente temos Campo Herê, São Bernardino, envolvidas nesse processo todo. A questão de transportar os pacientes para Pato Branco, em razão do consórcio que temos pela saúde. Artêmio Fly é presidente de uma cooperativa de crédito e morador há mais de 30 anos na comunidade de Lajada Antunes, em São Lourenço. Conta que viu a rodovia ser construída. Isso foi no início de 86, então faço cálculo aí, algo de 36, 37 anos que ele foi efetivado. Também dizer para... ele foi muito bem feito, vou dizer para vocês a estrutura muito bem feita, porque faz agora uns 10 anos que realmente passou a vida útil dele, né? E agora só estamos passando por um trecho assim com bastante dificuldade, né? Recuperando aos poucos, fazendo tapa-buracos, mas agora acabou, agora realmente está numa situação assim bem complicada. O cooperativista trafega pela ICC 305 diariamente e conta os prejuízos já registrados. Prejuízos para todos que estão andando, suspensão de veículo, corte de pneus, e a falta também de segurança, né? Agora nós temos um momento muito chuvoso, então um asfalto mal sinalizado, trazendo assim transtornos. De acordo com ele, o projeto inicialmente proposto para a nova rodovia leva em conta as características da região, por isso torce que se mantenha aquela proposta inicial. Também não posso esconder assim a minha tristeza, né? Que final do ano de 2022 eu estive participando na assinatura da ordem de serviço e aí parou tudo de novo. Então é mais um ano que foi parado, mas vamos torcer que agora saia.